Música Há muito tempo, procure no encontro, até faço prosa Atrás da manga rosa, atrás da manga rosa Fico triste quando não vejo as antigas cabeças de negro Nem mesmo a manga rosa, nem mesmo a manga rosa Antigamente esse país muito verde já existiu Agora como está cheio, de edifício esse Brasil A mel natural da natureza já sumiu As vestes de barquinhos, desses braços de rio Atrás das boinas Desse país E aí galera do Maranhão de Alcântara, do Brasil inteiro, cadê a manga rosa? Yes! Cadê a manga rosa? Cadê a manga rosa? A manga rosa sumiu Puta que pariu A manga rosa sumiu Puta que pariu A manga rosa sumiu Antigamente esse país muito verde já existiu Agora como está cheio, de edifício esse Brasil Até o natural da natureza já sumiu As vestes de barquinhos Nesses braços de rio Atrás das boinas Desse país E aí galera do Maranhão de Alcântara, do Brasil inteiro São Paulo, Rio, cadê a manga rosa? A manga rosa sumiu Puta que pariu A manga rosa sumiu Cadê a manga rosa? Cadê a manga rosa? As cabeças de negros não se encontram mais nesse país Cadê? É só difícil É só caso Abre a manga rosa A manga rosa sumiu Puta que pariu Manga rosa sumiu A manga rosa sumiu Obrigado.